Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei falar da experiente ponteira holandesa Mariette Balkenstein Grotwes e os anos defendendo as cores laranja Grotwes está com 32 anos e defende a seleção holandesa por muito tempo começou seu percurso na seleção em 2008 pela Liga Montreux com a camisa laranja a jogadora disputou 308 partidas internacionais por seu país por clubes a atleta já jogou por mais de 15 equipes passando na Itália, Azerbaijão, França, Polônia, Romênia e atualmente está defendendo o time do Aldin da Turquia. A ponta oposta tem em seu currículo alguns prêmios individuais, como melhor saque em 2010 no Campeonato Mundial, melhor atacante da Liga Francesa em 2013-14 e melhor aposta da Liga Polonesa em 2018. Pela seleção, conquistou a prata no Campeonato Europeu de 2009 na Polônia, prata no Campeonato Europeu de 2015 na Holanda e prata no Campeonato Europeu de 2017 no Azerbaijão. Em 2016, Balkenstein Grotwes e sua equipe conquistaram o bronze no Grand Prix. Naquele mesmo ano, terminaram o histórico quarto lugar nas Olimpíadas do Rio. Na atual temporada, ela está defendendo o time do Aldin da Turquia, que está na sétima posição. Ela até o momento está na 33ª posição como maior pontuadora com 238 pontos. No sistema recepção-defesa, ela se encontra na sexta posição com 57% de positividade. Ou seja, das 397 bolas que recebeu, ela entregou 228 na mão da levantadora. Pelo ótimo desempenho que vem apresentando na Liga Turca, acredito que ela deve ser lembrada pelo novo técnico da Holanda, a Vital Sinleger, para a disputa da Liga das Nações deste ano e para o Campeonato Mundial em 2022, que será no seu país. Acredito que, com a experiência da jogadora, vai poder ajudar sua equipe a reconstruir o voleibol holandês, que teve uma grande perda com a aposentadoria da oposta Lonek Slot, mas vê o retorno da ponta oposta Celeste Plaque. Vamos aguardar e ver o que as holandesas nos preparam para o próximo ciclo olímpico. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!